E aí buzineiro, olha aqui ó, buzineiros em ação, já com a Fiorino pronta, vou mostrar o grupamento da galera aqui ó meu, que essa galera é gente boa demais né meu, eles montaram um grupo aqui ó, pra ter uma comunicação legal, trocar ideia e passar na sua buzina, grupo loucos e sonhadores, showzaço né, vamos lá, vou mostrar a buzina, Fiorino combina com o que? Com o verdureiro cara, é isso aí, sabe, que nem o queijo com a goiabada, olha o buzineiro lá, fechou aí buzineiro, tá aí ó, sem nenhum furinho, o verdureiro já instaladinha, vamos lá, toca aí buzineiro! Olha que bacana meu, vem seu buzineiro!